Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer um tour pelo meu material de bordado. Bom, quem ainda não me conhece, eu sou a Bê, eu sou irmã da Má, eu trabalho aqui com ela no canal e todas as outras coisas que a Má faz. E uma vez por mês a gente tem o vlog da Bê, aqui no canal, que sou eu. Eee! E nesse vlog eu mostro bastidores do nosso trabalho e também a gente usa esse momento aqui pra falar sobre outros assuntos. Outros assuntos que tem a ver com o nosso universo. Por isso que Beatriz vai fazer... Hoje eu tô aqui atrás, gente, hoje eu vou filmar e a Bê que vai comandar aqui que ela vai fazer um tour com coisas super legais que ela tem, que é o material de bordado, que é super legal, criativo e tudo mais. Isso, então aproveita e já se inscreve e dá um like também, é super importante que você dê esse joinha no vídeo pro YouTube entender que você gosta desse vídeo e a gente também saber disso e produzir mais conteúdo assim. Certo, Má? Certo, Bê, conta pra mim, você faz bordado livre, ponto cruz, como é que é? O ponto cruz, a Má também sabe fazer, a gente aprendeu de família, porque minha mãe sempre bordou, minha mãe costura, ela é super dos trabalhos manuais também. E a gente quando era criança, ela sempre dava um pedacinho de tecido pra gente fazer. A gente fazia uns bordados tudo torto, mas a gente fazia. Ah, fazia. É, e aí em 2016 eu fiquei tentando buscar um hobby, alguma coisa pra eu produzir, pra eu me sentir útil. Falo pra vocês, gente, todo mundo precisa. E aí eu resgatei essa ideia do bordado que eu tinha, né, assim, que eu não, de adulto eu não tinha feito, e além de continuar a fazer o ponto cruz e me aprimorar um pouco mais nisso, eu comecei também a fazer o bordado livre. Então, vamos lá mostrar suas coisinhas, assim o pessoal vai conhecendo. Por que que a gente tá fazendo isso? Descobrimos que tem várias inscritas aqui, seguidores, inscritos, que também gostam, que fazem, né? Pois é, tem vários. Gente, só pra vocês entenderem, ó, esse canto aqui do escritório, que tem aquela prateleira, tá vendo? E aí aqui embaixo tem um cantinho da B. Eu tenho um cantinho aqui, gente, tem espaço pra minhas coisinhas aqui também. Essa é a minha caixa de tecidos, gente, eu deixo eles aqui. Ah, eu sou a meia, que fofa. É, minha meia é de bolinhas. Eu deixo os tecidos todos aqui nessa caixa de plástico pra eles não ficarem empoeirados, senão quando eu for bordar eles já estão empoeirados, né? Então aqui eu tenho um algodão cru, que eu uso pro... Bordado livre. Pro bordado livre. O cheiro dele é super gostoso, eu adoro o cheiro de algodão. Tá. Aí esse daqui é o etamine, que é o tecido do... Ah, e esse é o nome? Nem sabia. É, o tecido do ponto cruz, ó, também ele tem uns quadradinhos. Isso, ele já tem uns furinhos, etamine branco, que eu uso bastante também. Eu tenho o etamine preto, que eu também amo pra fazer uns bordados. Só existe preto e branco? Não, tem de várias cores. Eu não sei se é tão fácil, tão comum achar as outras cores, mas o preto e branco nunca foi muito difícil de achar. O preto eu não uso tanto porque é bem difícil de marcar o bordado aqui, né? Ah, entendi. Porque no branco eu consigo usar as canetas que apagam com calor, mas aqui elas não pegam. Então aqui, às vezes, eu acabo usando a caneta gel branca da Má. Ela pega. Quando a minha caneta some, é porque eu sei que tá com ela. Ela usa a da Uniball. Isso. E aí eu tenho, só que eu tenho que bordar por cima, porque é uma caneta e ela não é própria pra tecido. Ah, é que eu ainda tenho mais alguns, olha. Eu tenho esse outro aqui que eu tentei usar pra bordado livre, mas eu achei que ele cede. Que tecido é esse? Eu não lembro, sabia o nome? Ah, tudo bem. Eu não lembro, ó. Ele tem uma trama parecida, mas eu achei que ele cede um pouco. Aí o bordado acaba ficando um pouco... Torto. É, ele fica um pouco repuxado. Esse tecido é que eu comprei pela internet, né? Aí não deu pra eu sentir a mão. E achei que não rolou muito. É fácil comprar coisa de bordado pela internet? Ah, tem bastante site, principalmente aqui em São Paulo, né? Desculpa, gente. Olha, eu não consigo ficar nos bastidores. Pode participar. Tudo que tiver, a gente conseguir achar os links, tudo que a B for mostrar aqui e a gente achar o link que a gente vai colocar aqui na descrição pra vocês. Isso, combinar. Então, tem bastante site que entrega em todo o Brasil. Em São Paulo é mais fácil porque as entregas aqui funcionam mais rápido, né? Mas eu gosto muito de comprar pessoalmente, mas dá pra comprar online também. Agora na quarentena, quem quiser comprar, né? Ainda tem como. Cheguei a fazer também bordado nesse algodão estampado, assim, que fica super bonito. É difícil? Ah, o tecido eu acho que ele não é... Como ele é mais fininho também, é bem delicado, assim, que usar uma agulha mais fina pra não repuxar muito. Mas eu já fiz uns bordados aqui e ficaram bem bonitinhos. Adorei. Ai, eu quero ver as outras coisas logo. É, eu tenho mais uns feltros aqui, ó. Bastante Vitamine, que eu uso bastante. Enfim, outras coisinhas. O feltro, às vezes, eu uso pra fazer uns acabamentos. Eu quero ver as suas tintas, que são as suas linhas. É verdade. Ai, eu tenho várias, vou mostrar. Eba! E essa caixinha bonitinha? Ai, essa caixinha é a primeira caixinha que eu comprei pra guardar minhas coisas de bordado. Ai, pera, tá sem foco. Gente, é muito difícil fazer isso. Pronto, agora sim. Quando eu falei, não, eu vou bordar e é isso, eu lembro... Não sei se você lembra, mas a gente foi um dia na 25 e eu comprei essa caixinha lá pra organizar as minhas coisas. Mas depois eu acabei tendo muita linha e não deu pra guardar tudo aqui. Mas... Ai, que fofa! Mas eu ainda uso pra guardar algumas coisinhas. Então, aqui eu tenho mais agulha reserva. E tem agulha específica pra cada coisa? Tipo, ponto cruz é uma, bordado livre é outra? Eu não vou saber de cabeça o número das agulhas. Não, tudo bem. Eu tô só perguntando por... Procurar. Por curiosidade mesmo. Mas tem sim. A agulha do ponto cruz, ela tem que ser... Ela não precisa ser tão pontuda. Porque como o tecido já é furado, ela pode ter a cabeça da agulha um pouquinho mais chata. Ela tem uma pontuação um pouquinho mais grossa também. Facilita. Porque quanto mais fina a agulha, mais difícil de encaixar aqui atrás, né? Já o do bordado livre, o quanto mais afiada, na verdade, a gente usa linha de costura e não de bordado. Porque aí a ponta é bem afiada, aí você consegue furar o tecido, porque ele tem os furinhos já, mas não é uma trama tão... É muito legal, porque eu nunca conversei muito disso com você. Realmente, eu tô tipo... Ai, achando tudo. É, porque eu não conheço nada, gente. Eu não sei nada disso, assim. E é muito legal ver que em todas as coisas também tem o material que é mais apropriado pra fazer determinada coisa, daí tal coisa serve pra isso. Igual é num desenho, na pintura, na ilustração, enfim. Aí aqui eu tenho umas coisinhas de... Até de bijuteria. Eu já cheguei a fazer alguns pingentes de colar, alguns chaveiros, ó. Então eu tenho todos os itens separadinhos aqui. Organizada. É. Também tem essa agulha aqui de ponto russo, mas que eu nunca usei. Eu preciso usar. O que é ponto russo? Ah, ela é uma agulha mágica. Ela faz um ponto mais alto, assim. É um bordado diferente, assim. Tem um pouco de tapeçaria também nessa técnica, eu acho. Mas eu não usei. E esse tomatinho? Esse tomatinho é de enfiar a agulha aqui, sabe? Você usa? Ah, não uso, porque isso daqui é mais pra uma mesa de costura, que aquilo fica realmente ali o tempo todo. Se eu sentar e ficar horas bordando na mesa... Ele tem um mini tomate pendurado. É, meio pimenta, né? Sei lá. Aí aqui eu tenho mais umas moldurinhas, ó, pra fazer pingente. Eu tenho bastante material extra. Gente, vocês já devem ter visto isso na internet, eu acho, né? E falando em material extra, dá uma olhada aqui. Olha. Todas as plaquinhas que eu tenho pra pôr linha. Quando eu compro a linha nova, eu coloco aqui. Adorei. Aí tem essa mini tesourinha, olha ela. Ai, meu Deus, é tudo mini. Eu adoro essas coisas. Dá uma olhada, uma tesourinha dobrável. Um charminho. Olha só. A engenhoca. Ai, que legal. Ela é meio dura. Mas ó. Que fofa. Super bonitinha, né? Nossa, ela vira uma caixinha minúscula. Uma caixinha mini. Eu comprei só pra guardar mesmo, porque eu achei bonitinha. Eu nem uso ela. Temos pra quem puxar, não é mesmo? Eu, você e mamãe, a gente é tudo assim, né? Nossa, como a gente tem umas miudezinhas, né? Nossa, e como? Então agora vamos ver o que tem dentro deste gavetão enorme. Dá uma olhada. Aff, Maria. Quando a gente fez aqui o escritório, eu falei, Bê, será que essa gaveta dá? Mas um pouquinho não dá. Não, mas cabe coisa ainda aqui, tá tudo bem. É, tá organizadinho. Então, começando aqui, eu já até mostrei no último vlog da Bê esse bordado. Até hoje não terminou. Pois é, eu não saí ainda pra comprar linha, gente. Gente, aliás, vocês já assistiram outros vlogs da Bê aqui no canal? Se não, dá uma fuçada aqui na playlist de vlogs. A gente tem uma playlist que chama Vlogs. Ah, vlogs. É verdade. É, e aí lá tem os outros episódios do vlog da Bê pra vocês assistirem. Sim. Então, esse bordado eu já mostrei, contei um pouco sobre ele lá. Esse daqui eu também falei, mas eu acho que eu quero falar de novo, porque eu finalizei essa parte daqui. Isso daqui eu inventei de fazer agora na quarentena também. É um guia de pontos de bordado livre. Então, todos os pontos que eu sei fazer e aprendi a fazer recentemente, eu faço eles aqui. Que bonitinho esse bimbeiro aqui. Olha essas bolinhas. É o nó francês. Muito legal, né? Gente. Eu adoro a textura do ponto. Nossa, não. Pode passar um nó assim? Pode? Não, ele é super gostoso de passar a mão, né? Ele é macio, assim, penteado, né? Olha esse granulado aqui. Ah, esse daqui é só um jeito de mostrar o ponto atrás. E essa letra de quem que é? É sua, né? É óbvio. Tudo que eu tenho que bordar, eu dou pra mais escrever e bordo por cima. A gente já fez várias collabs, né? É verdade, várias mesmo. Então, eu adoro. Eu tô doida pra prender mais pontos e prender. Me explica pra que que serve isso. Então, esse daqui é o bastidor. Igual o que tá aqui, ó. Porque se você só pegar um pedaço de tecido e for bordar ele assim. Imagina eu bordar esse pedaço de tecido aqui. Não dá, né? Ele fica ruim. Ele cai. Ele fica, né? Tem que ter um apoio, né? Juntinho. Então, quando você coloca no bastidor... Ele fica esticadinho. Ele fica esticado. Então, é muito mais fácil de bordar. Entendi. Aqui eu coloquei esse bastidor grandão, porque eu já queria meio que deixar todo o espaço livre. Mas o melhor são bastidores menores que você consegue chegar com as suas mãos no meio do tecido. Porque senão, você tem que fazer assim, né? Dá muita volta. E aí, tem bastidores de todos os tamanhos. É, então. Esse daqui é o que eu mais uso, ó. É um bastidor menor. Então, com a mão aqui, ó. Meu dedo alcança, né? O meio do tecido. Esses daqui, inclusive, são da nossa mãe. Que ela deu pra mim, né? Esses de madeira dá até pra usar pra finalização. E eu adoro esse, gente. Nossa, está bem. Dá uma olhada a engenhoca, mas eu adoro. É, e ele tem essa molinha justamente pra ele ceder um pouco pra conseguir pôr o tecido, né? Esse bem pequenininho é ótimo. Relíquia de família. Ah, essa daqui eu vou guardar por bastante tempo. Gente, quem aí que tá assistindo o canal que borda? Comenta aqui embaixo também. A gente quer ver essa, formar essa comunidade aqui de bordadeiras, ponto cruzeiras, sei lá. É tudo bordado, né? Então agora, como a Má falou, chegou a hora de ver as minhas tintas, que na verdade são as minhas linhas. Eu tenho aqui três caixas de linhas. Meu Deus, organizado por cor. Porque é gostoso demais organizar isso por cor, sabe? Ah, e é mais fácil de você achar também, né? É, ao invés de espremer tudo em uma só, eu dividi. E eu dividi desse jeito também, porque nessas duas caixas aqui, eu tenho essas centenas de cores. Que uma vez eu comprei um pack, não sei se era tipo sem cores, alguma coisa assim, eu comprei na AliExpress. Faz muito tempo, assim, né? E é boa? Ah, é boa, sim. Ela não é tão resistente quanto as outras linhas mais comuns, né? Da Anchor, Anchor, não sei como que fala. Da Correntes, essas obviamente são melhores. Mas como é só pra bordados que eu não faço em roupa, não são peças que são lavadas, então não tem problema. E o problema de usar uma linha mais fraca, assim, é você bordar uma camiseta e lavar, lavar, a linha vai começar a ceder. Como eu sempre faço coisas só pra pôr na parede, ficar exposta, então ela não tem tanto problema. Olha, não sabia disso também. Então eu comprei, elas vieram todas em meada, que é quando vem, né, aquele chumacinho. Tem uma meada aí pra você mostrar, pro pessoal saber? Tem ali, né? Tem, aqui, ó. Isso eu sei o que é, isso eu aprendi faz tempo. Isso é uma meada, tá vendo? Quando você compra, ela vem assim. Isso. Como será que ela é sinônima? Anchor. Acho que é, né? Ah, sei lá. Um short. Enfim, essa marca aqui é uma marca super famosa, tem no Brasil inteiro também. Ela vem assim, isso daqui é uma meada, só que não é prático você ficar tirando a linha daqui toda vez pra bordar. Então a gente pega isso aqui e enrola numa plaquinha dessas. Tem que soltar tudo daqui, enrolar tudo nessa plaquinha e pôr o número aqui, que é super importante pra quando você quiser comprar mais, você saber qual é o código. Essas daqui, ó, o numerozinho tá aqui, tá vendo? Então eu recorto e colo lá. Que trampo, hein? É. Tem alguns lugares que até vendem já essas numerações autoadesivas pra você colar. Ai, que legal. Mas não é muito difícil. Eu sempre colo assim com durex, ó, e funciona. Que fofo. Só que essas daqui, como são do AliExpress, eu não acho que eu vou conseguir achar essas cores de novo. Mas eu numerei elas mesmo assim pra ficar tudo organizadinho, né? E as numerações de uma marca pra outra devem mudar completamente também, né? É. Então aqui eu deixei as cores quentes. Ah, tons de amarelo. É, se bem que tem uns roxinhos aqui também, né? E aqui são uns azuis, verdes, tem mais alguns roxos. Que legal, Bê. Ai, é tão prazeroso olhar isso organizadinho assim, né? Nossa, eu amo. Eu amo também. E aqui... Adorei as suas tintas. Você gostou dessas tintas? E aqui nessa terceira caixa, aqui eu só deixo as linhas que são dessas marcas aqui, que eu sei que dá pra encontrar. Ah, entendi. Então essas numerações aqui, todas eu vou conseguir comprar linhas iguais, né? Entendi. São poucas, mas se você tiver isso aqui já dá pra bordar muita coisa, assim. Eu quis comprar essa daqui desagerada mesmo, mas é uma delícia. Ah, a gente gosta, né? A gente adora o material. A louquinha, a louquinha do material. Pois é. A gente gosta, eu entendo. O que mais que temos aqui? Mostra aqueles pequenininhos. Ah, mostra esses daqui? É. Olha, esses são uns bastidorzinhos também, igual esses daqui, né? De você colocar o tecido pra bordar, mas o legal desses é que eles servem também pra fazer acabamento. Tanto que ele já veio até... O que é fazer acabamento, Beatriz? Depois que você termina de fazer o bordado... Porque esses daqui a gente usa só pra pôr o tecido enquanto borda. Ah, e depois você tira? Depois que você termina, você tira, porque esse daqui é meu. Eu uso em todos os bordados que eu faço. Entendi. E aí você coloca o bordado numa moldura, num bastidor de madeira pra pendurar na parede, aí você faz o acabamento. Tá, tá. Esses de tarraxa a gente não costuma usar pra acabamento. Esse daqui... Ah, e esse já tem o treco pra pingar na parede. Ele tem até o dedo. E ele é de silicone. Então ele é super... Ele é maleável, assim, né? Gente, é molinho. Que legal. Então é super legal. Eu não lembro agora como que chama, mas tem uma fábrica que fazia isso no Brasil, ou eles importavam, eu não sei. E eles recentemente pararam de trabalhar com esse material. Eu nunca mais consegui achar pra comprar. É, tem algumas lojas que ainda tem, assim, uma certa quantidade, mas também eles acabam cobrando um pouquinho mais caro. Nossa, quando eu comprava direto da fábrica eu pagava um preço super bom. E esse daqui foi o material que eu mais usei nas encomendas que eu fazia. Teve uma época que eu fiz muita encomenda, né? Você ainda faz, vê se o pessoal quiser? Ah, até faço. Tem até... Recebi um pedido esses dias de uma encomenda, tem algumas coisas que eu até faço, assim. Mas também eu tenho... É mais hobby, né? É super pra hobby. Então, assim, se é uma coisa que eu... Ai, eu já fiz, por exemplo. Eu não quero fazer duas vezes o mesmo bordado. Uma coisa que eu já fiz... Você não trabalha com isso, né? Então pra você... Uma coisa que eu não tô afim, eu não pego, sabe? Eu prefiro não aceitar. Entendi. O que mais que temos aqui? Eu quero essa caixa aí, dessa rumbi. Essa daqui é linha também. O que que é linha perlé? Eu sempre vejo você falar essa palavra. Então, porque essa linha aqui... Deixa eu pegar, peraí. A linha de meada, que é aquela que vem naquele, né? Compridinho, que eu coloco aqui nas plaquinhas. Ela tem vários fios, tá vendo? E o... Dá pra bordar com um fio só. Ela é bem fininha. Legal dessa linha é isso. Se você quer fazer um preenchimento, você usa bastante fio. Pra render, pra ficar bem cheinho. Se você quer fazer só um contorno, um cabelinho, um fiozinho, você usa uma linha só. Então, geralmente vem seis fios. Então, dá pra você escolher quantos você quer usar. Já uma linha assim... Qual que é perlé? Então, perlé é isso aqui, ó. Essas linhas de novelo. Essa daqui, na verdade, como ela é um pouquinho mais grossinha, ela até é usada pra fazer biquinho em pano de prato, sabe? Você já usa até pra fazer crochê, porque ela já é um fio... Aqueles panos de prato com as pinturas tudo maluca. E o biquinho de crochê, ó. Essa daqui eu acho que dá. Entendi, eu amo. Deixa eu ver o que tá escrito aqui dentro. Essa é uma linha, ó, a linha para crochê, corrente Camila. É a linha Camila, ó. Tá bom. Essa é a perlé, que ela é... Um fio só. É um novelo. Isso, é um fio só. É um novelo, mas... É um fio só grosso, né? É, a bege é mais grossa ainda, ó. Essa daqui também dá pra usar pra bordado. Então eu uso principalmente a preta, que é uma cor que a gente usa muito, eu uso muito, né, no bordado. Essa daqui é legal porque você consegue, né, rende bastante pra fazer uma palavra escrita, um preenchimento grande, mas é só essa espessura, né? Como é uma espessura, você não consegue mudar. Como você é inteligente? O que que é isso, amor? E aí eu tenho uma caixa de linhas. Eu nem sei se essa chama perlé também não tá escrito, mas eu acho que é tipo perlé, sim. Enfim, é de novelo. Essa daqui eu ganhei de aniversário uma vez, os meus amigos que trabalhavam comigo. Tudo, peraí, tô deixando... Aí, focou. Entendeu? Imagina, quando eles sabem que a pessoa gosta, eu ganhei de aniversário, gente. Que da hora. Super legal, porque ela vem em dois novelos de cada cor. Que lindo. Tem umas cores, né? E é uma linha mesclada. Então, o legal disso é que todas essas cores é no mesmo fio. Ela tem um fio só também. Então imagina que eu vou bordar uma palavra, um lettering da Má. Ó, aqui tá rosinha claro. De repente, ela vai começar a escurecer. Então fica um degradê da aquarela, menina. Ó, vai ficando degradê. Ó, que coisa linda. Nossa, dá um efeito muito bonito. E você usando uma linha só, então é muito prático, né? Antes da gente continuar aqui, já aproveita e dá o seu like aqui no vídeo, se você não deu lá no começo quando eu pedi. Então agora é a hora de dar esse joinha, hein? Pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Esse vlog da Bê tá tudo, hein? E comenta aqui também. Se você sabe bordar, se você gosta. Quais materiais aqui são os seus preferidos. Cadê as bordadeiras desse canal? Bom, e aqui eu tenho esse cantinho com algumas molduras. Como começou a ficar difícil também de achar esses bastidores aqui, eu comecei a fazer alguns acabamentos em moldura. Ah, e tem outros tamanhos também, né? Então assim, eu gosto desse acabamento de madeira, que também é um pouco parecido com o bastidor de madeira. Ele já vem com um ganchinho aqui pra pendurar na parede, né? Então eu tenho oval, tenho arredondinho. E isso daí você compra em casa de material de MDF, né? Isso, eu comprei nessas casas de artesanato que vendem coisas de MDF. Eu já cheguei a pintar, hoje em dia eu não tenho pintado mais, eu deixo na cor crua, eu gosto, eu acho bonitinho. Então é legal, eu tenho algumas até com vidro, ó, fica super bonito. Então dá pra colocar o bordado lá no fundo, ele fica protegido pelo vidro, então ele não embolora. Porque o tecido no tempo ele vai embolorar, ele pode sujar, e aí, meu, se sujar não dá pra tirar do bastidor e colocar na máquina, não já era. Então eu gosto muito dessas caixas aqui, é legal porque dá até pra deixar em cima da beleza, assim. É, eu adoro. Arrasou! O que mais que temos aqui? Ah, eu quero mostrar essa minha bolsinha aqui. A Má, não tem um estojo com os materiais preferidos? Eu tenho a minha bolsinha, tá? De materiais preferidos. Ai, eu amo! Na verdade, essa é a bolsinha que eu carrego quando eu tô bordando. Ela tá aqui agora porque eu não tô fazendo nenhum bordado agora. Mas quando eu começo a bordar, é aqui que ficam todas as linhas que eu tô usando e eu carrego comigo pra fazer aquele bordado. Porque você já tem que escolher todas as linhas antes, pôr uma do lado da outra, ver se vai combinar. Pois é. Entendi. Porque também quando eu comecei a bordar, eu trabalhava, né, em uma outra empresa e eu ia de metrô pro trabalho, ônibus, aquela coisa, né? E eu bordava no metrô. No caminho. Então aqui eu guardava tudo, colocava na minha bolsa e conseguia... Ah, que fofa! É. Aí aqui, ó, eu tenho uma almofadinha, já, com três tamanhos diferentes de agulha que eu gosto de usar. Então essa, ó, que ela tem a ponta mais... É menos pontuda, ela é mais grossa, é a de ponto cruz. Entendi. E aí essas duas aqui, essa é a de costura mesmo. Ela é bem afiada, ó, ela tem uma pontinha bem afiada. Que machuca essa, né? É, só que aqui, menina, você tem que ter a vista boa, como dizem por aí, pra conseguir encaixar, ó. Putz! Nossa, o buraco é muito menor. É menino. Aqui eu tenho... Calma aí, meninas, deixa eu focar. Focou. Aqui eu tenho a famosa tesourinha de garça de cegonha, que é um clássico. Porque é famosa, todo mundo... Ah, é um clássico do bordado, assim, todo mundo que borda, como ela tem um bico bem fininho, você consegue fazer o acabamento bem pertinho, assim, cortar com bastante precisão. E também tem uma história, assim, Reza Lenda, que as mulheres que começaram a bordar, que faziam isso, eram, né, donas de casa e tal, e também algumas eram parteiras. Então era a tesourinha que elas usavam pra cortar o cordão umbilical. Ave Maria! Que era uma tesoura bem delicadinha, era a que elas usavam pro bordado também. E aí por isso é uma cegonha. E aí meio que ficou esse... Ah, eu ia te perguntar, nossa, por que que é uma cegonha? Pois é. Menina, como você manja? Não manja nada. Aí aqui eu já deixo sempre esse saquinho que eu coloco todas as plaquinhas das linhas que eu tô usando, eu deixo elas aqui dentro pra não ficar bagunçada. Eu já deixo um saquinho de plástico, que é só um saquinho pra eu ir pondo todas as pontinhas da linha que eu corto. E isso é o resto que sobra. Dá uma olhada no último bordado que eu fiz. Tudo isso. Aí você faz o que? Tudo isso. Joga fora, né? Joga fora, mas é mó bonito também, né? E tá bem na ordem que eu usei também. Porque é só os cotoquinhos, não tem como aproveitar, né? Não, é pequenininho, não dá pra bordar com a linha muito curta, ó. Tendi. Esse pedacico aqui não dá. Eu adorei. Ó, eu tenho mais uma coisinha aqui dentro. Eu adoro. E aqui eu ainda tenho um potinho, eu nem lembro do que era esse potinho aqui, que tem mais agulhinhas aqui dentro. Você perde muita agulha? Muito pouco, mas teve uma vez que eu deixava só uma agulha aqui e uma vez eu perdi ela dentro do metrô. Ela caiu no chão, no metrô. E eu pensei, putz, eu ainda tenho o caminho da volta e eu queria bordar e eu não vou conseguir porque eu não tenho agulha. Então eu comecei a carregar esse potinho aqui com várias de reserva. Agulha é caro? Não, é super baratinho. Quanto custa uma agulha? Ai, mas não sei. Sempre é um pacotinho daquele. Ai, mas não sei. Um pacotinho, mas é baratinho. Mas é um saco perder, né? E aí aqui eu também tenho essa ferramenta da costura que é de soltar, de desfazer os pontos. Quando vai errar, aqui no meio ela tem uma laminazinha, né? Aqui no meio ela corta, então se você erra e quer desfazer, só que aí joga tudo fora. E aqui eu também tenho... Nossa, é saquinho dentro do saquinho. Um saquinho com alguns dedais, porque às vezes dói os dedos. Põe um no meu dedo? Põe. Esse daqui é de plástico e esse daqui é de silicone. Ai, a sua unha tá tão bonita, a minha tá tão feia. Em qual dedo que eu... Ah, no dedo que você usa pra empurrar. Ai, não consigo dar zoom em mim mesma. Pera aí. Eu costumo usar no dedo anelar, que é o dedo que eu uso pra empurrar a agulha de volta. Porque conforme você vai fazendo o bordado... Que gostoso. A gente empurra ela pra cima, né? No tecido com o dedo. E quando é uma parte do bordado que já tem muita linha, fica duro. Você tem que realmente empurrar. Aí eu começo a machucar o dedo. Pode tirar. Que legal. Tem vários, então? Pois é. Então eu acho que é isso. Mostrei quase tudo aqui que tem nessa gaveta. O resto tem algumas colas, uma termolina leitosa. Que eu uso no acabamento pra meio que dar uma engomada no tecido. Muita coisa, né? Algumas colinhas que eu uso pra colar ali naquelas molduras. E é isso. Arrasou essa tour, hein, gente? Ai, vocês gostaram? Gente, comenta se vocês gostaram. Não esquece de deixar o joinha aqui. Eu acho que o joinha fica mais ou menos aqui. Olha o meu dedo sujo. Deixa o joinha aqui pra gente saber que você gostou desse vídeo. Continua acompanhando aqui a gente no canal, né, Bê? O que o pessoal tem que fazer? Se inscrever. Tem que se inscrever, gente. Se inscrever no canal, gente. Ajuda o canal a crescer, por favor. Se você gosta de nós. Ai, a gente tem um vídeo antigo aqui que a gente fez um bordado de Natal, né? Ah, é verdade. Vamos colocar o link dele aqui na descrição? Vamos deixar aqui. Então, o que mais? Os materiais também pra vocês comprarem. Ah, vamos colocar o link. De tudo que eu achava, eu vou colocar o link aqui na descrição também pra vocês comprarem igual. É isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto também, comentem aqui, né? É, comenta aí o que a gente faz. Não sei, né, se a galera quer ou não. Não sei. Enfim, comentem aí. Gente, beijo. Beijo. Obrigada. Até o próximo. Beijo.